E aí Samuel tá ali Que linda, hein, na Júlia? Bonita, né? É, gostei dessa etiqueta, é linda É, gostei dessa etiqueta, é linda Linda, é linda Daniel, nosso amigo Caio, Caio Cavalcante Caio tava online, né, Caio? Obrigada, Luísa Ele era Ele era Agora ele está presencial Oi É, acredito que sim Oi Vamos pegar a folhinha, vamos? A folhinha E a agenda, vamos pegar A folhinha e a agenda Caio, bota só a colheria do seu lado Ah, do seu lado Ah, do seu lado Vira, tá com quenço? Ah, dez том WE11 E aí E aí E aí E aí Boa tarde, Caio. 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 Caio, deixa aqui. A menina também trouxe. Que legal! Tem mais alguém que tem livro na mochila? Caio, né Caio? Desse, grandão? Daniel, seu livro desse aqui está aí? Eu posso ler. Samonta e Gabriel Arthur. O livro está na mochila? Não? Você não tem esse livro, Samonta? Em casa? Não tem? Não, mas tem mais que fazer, mas tem que fazer na sala. Fez na outra sala? Fez na outra sala. Quando a gente era do ano passado, né? Então, mas a gente vai aproveitar esse mesmo, Samonta. Tá bom? Que legal que vocês têm livro. Deixa aqui, tá? Tá bom. Obrigado. 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 Sim Agora vocês de casa aí, as meninas aí Vamos nos preparando para o deverzinho da agenda Oi Ana Júlia Olha Ai que teta Linda, muito linda Amei Ana Júlia Tá escrito seu nome Oi Ana Júlia Tá escrito seu nome Tem até meu nome, né Ana Júlia Tia Daniela, tá vendo aí embaixo João, senta por ali Ai tá muito longe Daniel, vira pra frente Coloca a máscara Então vamos agradecer a Deus Por mais essa tarde maravilhosa Mais um reencontro nosso Não é verdade? Que Deus continue nos abençoando Nos guardando e nos livrando de todos os malhos Vamos começar falando do nosso finalzinho de semana E aí Ana Júlia, como foi o seu finalzinho de semana? Beleza, né Ana Júlia? Fazendo um finalzinho aí de positivo E você, Monalisa? E você, Monalisa? Monalisa? No meu final de semana, minha agenda veio aqui Que legal, hein? Foi bom, não foi? Foi ótimo, né Monalisa? Minha agenda foi meu primo E também foi meu outro primo Porque ontem foi o aniversário da minha avó Ah, lembrei Ah, vocês aproveitaram com esse encontro aí E ontem, tia, sabe o que eu fiz? Ah, fala Ana Júlia Eu fui na casa da minha avó Na festa do meu tio E o meu outro tio Que eles moravam juntos Que eles moravam perto Um do outro Que legal, Ana Júlia Oi, Monalisa A festa foi de Portugal Que legal Só tinha coisa boa lá, hein? Eu, teve dois filhos E as minhas primas tomaram picolé Que maravilha Eu gosto também de picolé Oi, Monalisa Eu vou ser da minha Vai ser da minha? Que legal Quanto que vai ser, Monalisa? Olha, como eu não sei ler Eu, minha mãe que sabe Talvez que é da Ah, entendi Desde setembro Passa rapidinho Parece distante, né? Mas hoje nós estamos iniciando No terceiro mês do ano, né? Que é o mês de março Passa bem rapidinho Faltam seis meses só, Monalisa É mesmo Ó, tia, meu pai está de férias Ih, que bom, hein? É bom que eu poder passear A gente vai palaminhar de novo Que maravilha Aproveita bastante Oi, Caio Pode ir, por favor Que maravilha Ana Júlia, Monalisa Agora a tia vai ajudar os amigos aqui A encontrar a página da agenda E já volto Tá bom? Vamos já pegar a agenda, por favor Tchau 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 Eu já estou fazendo agenda Já Já Tchau Tchau JáRay Já vou colocar no quadro na Júlia Na Júlia Monalisa também Só que ela disse que ela já está fazendo Não, Monalisa Manalisa Eu já estou fazendo agenda Mais tarde Antônio Mas daqui a pouco Posso pitar meu nome Ok E aí? Oi? Não entendi, Davi. Depois a gente vai fazer o deverzinho da agenda primeiro. Eu tô ficando aqui. Eu tô ficando aqui. Eu tô ficando aqui. Ana Júlia tá conseguindo ver de casa, Ana Júlia? Tá? Então tá bom. Mona Lisa também, já sinalizou pra tia Dânia. Obrigada, meninas. O que ainda não apareceu o grandão na minha tela? Não, vou fazer aqui novamente o processo. Oi? Vou te dar, Davi, só um minuto. A minha filha aqui. A minha filha. Deixa eu ver o que a tia Dânia falou pro amigo, Daniel. Ó, a Samantinha tá esperando. Gabriel e Arthur também. Só um minutinho. Calma aí, meninos. E aí? Tá bom. Tchau. Obrigado. E aí, meninas, agora apareceu para vocês. Oi, meninas. Ana Júlia, apareceu aí para vocês, meninas? Sim. Ok, então caprichem aí, tá bom? Oi, Daniel. Sim, porque aqui eu compartilho a tela. O que vocês estão vendo aí, ou seja, aqui, as amigas de casa também estão vendo. Será que o Daniel vai vir? Não sei. Eu não sei. Sim. Oi? 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 Não é para fazer o nome, não, Caio. É para fazer o que está aqui, no quadro. Oi, meninas. Eu vou ajudar aqui os amigos e já volto, tá bom? Ok, Ana Júlia, ok, Monalisa. Beleza. Falta a folha para... Já começou, Arthur? Já? Vou passar nas mesas para ver as letras bonitas. Eu estou na data, amigo. Eu estou na data, amigo. Eu já vi. Eu estou no... Eu estou no... Como é que é? O que começa com a letra C e depois vem o T. Me espera. Tá, vou te esperar. Tá. Cara, você está na data? Ok, que legal. Você está na data, né? Parece positivo ou não positivo. Oi? Acabou, Arthur? Acabou, Arthur? Então, vamos. O que é? Vamos lá. Oh, Ana, eu desenhei o lápis no bigode. Acabou, Arthur? Arthur, vamos para você. Vou dar a bordo para você. E olha eu. Ó. Como é que é ela? A outra é boa. 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 Aí, está a choque. Oh, droga. Arregou aqui o caderno. Hi, droga! Saiu tudo no chão. Ana, já acabou? Oi, meninas, vocês estão conseguindo ver aí? Porque a coisa... O computador aqui deu uma escorregadinha aqui em cima da mesa, mas está tudo certo. Vocês estão conseguindo ver direitinho de casa, meninas? Sim. Ok. Oi. Oi. Já vou passar na mesa deles, tá vendo? Porque o Daniel não faz na mesa do amigo, tá bom? Tá bom, Daniel? Tá. Já estamos na sua mesa. A gente não pode ficar próximo, né? Nós temos que manter o distanciamento. Não é mesmo, meus amigos? Não é mesmo. Não é mesmo. Não é mesmo. Não é mesmo, não é mesmo. E aí, meus amigos, vocês terminaram? Eu só quero ir logo. Estão falando? Eu só quero ir logo. Eu quero ir logo. Vou passar na estrada aí. Você acabou de andar? Acabou, Gabiá, Fú? Isso aí não é meu. Acabou, Fú? Amiga, eu tô no último E já tá no ciente Já? Você pode me esperar Depois que você acabou de fazer o ciente, Ana? Eu tô com a bolinha, não dá pra colar aqui a bolinha Tô com a bolinha Ó, tu faz a casa aqui Vai estar Com a bolinha 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 Eu te dei uma máscara dessa, não foi? Essa é melhor Eu gosto da outra também Com a bolinha Obrigada, tá? Ó, já vai com a bolinha Com os dois Ó, pai, essa aqui, ó, tá? Ó, segunda linha, ó Para a casa Essa aqui, ó Tá? Essa aqui, para a casa Apaga essa aí, cara Você fez isso duas vezes Agora é esse Apaga essa segunda linha, por favor Ó, tá? Ó, eu já acabei de fazer o ciente Eu também Tchau, tchau 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 Amiga! Oi! Eu tô com a câmera fechada? Quê? Eu tô com a câmera fechada? Não! Ah! E agora? Agora tá fechada! Oi, meninas! Eu estou aqui ajudando os amigos, tá bom? Já terminamos! Eu sei que vocês são rápidas demais! Muito bem, meninas! Aqui a tia ainda tá, ó, num processo aqui com os amigos, mas eles estão copiando também, tá bom? Por isso que a tia tá distante e não tá falando com vocês, tá bom, meus amores? Minhas princesas! Daniel chegou aí, deixa eu ver se o Daniel chegou, que eu tô falando só meninas! Só um minutinho que eu tô falando com as amigas de casa! Só um minutinho que eu tô falando com as amigas de casa! Tá bom? Obrigada, Daniel! É, Daniel não chegou não! Eu tô falando com as minhas princesas! Tia, como eu tô vendo, é só cinco pessoas, que é você, o compartilhado, e se aline! Ah, entendi! É assim! Um, 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 dois, três, quatro, cinco! Entendi! Cinco meninas! Acabou, Davi! Pode ficar aqui, ó, Davi! Ó, já passei álcool! Pode ficar aí! Acabou, Arthur! Capricho, hein, Davi! Bem lindo, hein! Vou dar uma volta pela sala! Boa, dê aí! Fica a televisão aí bem lindo! Lindo, lindo! Ana, vamos por enquanto desenhar um pouco? Ó, corre a folhinha! Ó, corre a folhinha! Alô, meu amigo! Beleza, hein! Tá cheio? Oi! Passa o palco pra ficar mais! Guardar o tempo! Não! Um, dois, três! Vai dar um pouco aqui! Vou dar um pouco aqui! Ó, meu irmão! A maior da direção é a última? É, que Deus te abençoe. 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 Eu te abençoe. É, que Deus 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 te abençoe. Eu te abençoe. Eu te abençoe. É, que Deus te abençoe. É, que Deus te abençoe. Eu 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 te abençoe. O que é isso? O que é isso? Tá bom, meu amigo? Vamos, a amiga está esperando. Vamos, a amiga está esperando. Tá bom, meu amigo? Vai, minha amiga. Vamos, a amiga está esperando. Vai, meu amigo. Vamos, Carlos. Acabou, Carlos? Vai, meu amigo. Daniel, não pode correr pela sala e não pode andar com o lápis na mão. Espera só um minutinho, tá bom? Tá bom, Daniel? Não pode correr, senão você se machuca. Vai, meu amigo. Vai? Letrinha aí. Dois pontinhos. E aqui embaixo, tracinhos, x, traço, x, traço. Então, eu já estou pegando a bíblia. Aí, já puxou. Viu? Aqui, amigo. Aqui, amigo. Aqui embaixo, traço, x, traço, traço. Isso, x, traço. Quer dizer que acabou a tarefinha da agenda. Tá bom? Só um minutinho para você corrigir e você guardar logo. Tá bom, meu amigo? Aqui. Oi. Toma, Dani. Davi, fala, meu amor. Eu fiz o quê? Eu fiz o quê? Fez o quê? Tirei a fita. Que fita? A fita. Primeira da minha cadeira. Qual fita? Pode guardar sim, tá, Davi? Eu acho que eu vou. Da sua mesa? É. A outra. Mas não pode tirar, não, tá? Não pode tirar, não. Tá bom? Porque aquilo ali é para poder desmarcar o espaço que a gente não pode ficar. Não vai ficar o quê? A aglomeração. E a gente sabe que não pode haver aglomeração, não é isso? Por causa da pandemia, não é? Aí, agora você vai se policiar, ou seja, ficar assim. Se eu vir servando, você vai poder não fazer mais. Tá bom? Tá bom. Davi? Davi, aqui. Sai, por favor. Guarda sua agenda. Posso ir? Guarda sua agenda primeiro, por favor. Carlos, aqui na minha mesa, Carlos. A agenda, vamos chegar. Aqui, por favor. Agora, aqui, a galerinha que está em casa e a galerinha daqui, o deverzinho de aula. Deverzinho de aula, não. Perdão, corrigi o deverzinho de casa. Foi lindo o dever de casa. Folhinha do deverzinho de casa. Meu amigo, você ainda está no para-casa. Por favor, número um aqui, ó. Número um. Tem gente lá fora. Vamos, meninas, a folhinha do deverzinho de casa. Só não vou poder compartilhar a tela. Eu também. Ok, ó. Só não vou poder compartilhar a tela, porque tem gente ainda no dever da agenda. Então, vamos lá, ó. Me empresta aqui, ô amiga. Ó, a palavra Nestlé. Vocês ligaram com qual letra? Nestlé? Hã? N. Letra, esse é de casa. A tia vai recorrigir. Isso, a tia vai recorrigir agora. N. N. Muito bem. Agora, garoto. Com que letras vocês ligaram? G. Tem gente falando o Gá aqui, tá? G. G. A galera de casa, as mocinhas de casa, elas estão certas. Tá, cuidado. E agora a palavra Danoninho? G. G. E a palavra Toddinho? G. G. Beleza, meninas? Agora a palavra Homo. Som fechado. Agora é uma chips. G. Coca-Cola. Coca-Cola. G. Muito bem, meninas. Agora, ó. Samuel, por favor, traz a folhinha pra tia Dani. Samuel, Samanta. Quando ele voltar, vocês vêm, tá? Ah, não, é porque você não veio semana passada, na sexta-feira. Tá certinho. Tá bom? Vem, amiga. Gabriel tem que esperar a tia chamar, tá bom? Pra não ficar junto. Davi, traz pra tia Dani, por favor. Davi Carvalho. Agora, Davi Campelo. Davi Campelo. Ô, Caio Cardoso. Caio Cardoso. Caio Cardoso. Cadê sua folhinha dessa? Aqui, lá. Daniel. Folhinha, meu amigo. Aqui em cima, por favor. Obrigada. João, Miguel. A folhinha, João. Meu amigo, a tia tá recolhendo a folha. Eu tô recolhendo a folha. Só espera, só um pouquinho. Aqui, ó. Caio. Caio Cavalcante. Por favor, traz a folhinha do dever de casa. A folhinha que tá na pasta. Caio. A folhinha que tá na pasta, por favor. Caio. 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 Deixa eu ver, Caio, a sua. Traz essa pasta aí. Pega a folhinha pra mim, do dever, por favor. Fazendo, por favor. Deixa eu ver essas folhinhas aí, Caio. Deixa eu ver essas folhinhas. Oi, menina. Vocês estão falando alguma coisa? Amor, pega a folha pra tia Dani, por favor. Tira a folhinha daí de dentro. Obrigada, meu amigo. Anda, Carlos. Toma, meu amigo. Isso, obrigada, tá? Que isso? Vem, Daniel, amarrar o tênis. Amigas de casa, agora nós vamos para o recreio. Daqui a pouquinho nós retornaremos, tá bom, meninas? Princesas? Tá bom! Então tá bom, ó. Eu vou comer alguma coisa. Oi? Eu vou comer alguma coisa. Isso, vai comer alguma coisa sim, tá? Dá bastante tempo. Tá bom, meus amores? Tá bom. Daqui a pouquinho a gente volta. Beijos. Beijos. Tia, até a frente. Espera daqui a pouquinho. Até daqui a pouquinho. Beijo, mulher também. Tá bom. As meninas aqui, ó. Por favor, na fila. Distanciamento. Os meninos que acabaram aqui, ó. No distanciamento. Tá? Vai, meu amigo. Agora é intervalo. Obrigado.